E aí Isso é legal, tem muita gente boa nesse Brasil Por isso que eu amo esse país Vamos lá Sem outros, tirar dúvidas com advogados e médicos Especificamente no caso deles A gente atende muito paciente com problemas relacionados a álcool Drogas, depressão Porque muitos são abandonados pela família, né? O seu Joaquim tem 84 anos E está preocupado com essa saúde Não tem o nome dos filhos registrados Os filhos são abandonados E nós vamos dar essa assistência, esse suporte Também, inclusive, o paciente social Que vai reencontrar a família Para poder fazer essa carga É fundamental para quem não tem nada E vive na vida Todos os meses o projeto distribui Todos eles que vivem nas calçadas Esse fio que passou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí